Salve, salve rapaziada, boa tarde, boa tarde, mandar de tricolor, tamo aqui, indo pro estádio agora do Morumbi, hoje é jogo, clássico, clássico, clássico hoje, contra o Corinthians, tamo indo pro Morumbi agora, a caminho do estádio, vamos que vamos aí, hoje é vitória, hoje é vitória e vamos que vamos, classificação pra final. Se recuperar da lesão, ou ir pro Morumbi? É hoje, hoje o bicho pega, vamos que vamos. Vida a Goianazes, rapaziada, aqui é a Estação Goianazes, nascido e criado, bora, vamos que vamos, São Paulo, meu pé machucou, tô mancando mesmo, que se lasque tudo, hoje não perco o jogo por nada, vamos que vamos, rapaziada, boa sorte pra nós aí, vamos que vamos, cê é louco, não é que andando lá conversando, é isso aí. Fui jogar bola ontem, acabei torcendo o pé, logo na véspera do jogo, mas fazer o que, né, na vida, coloquei doutorzinho, coloquei gelo no pé pra ver se sabe, porque eu não posso perder esse jogo não, você senta no Morumbi, semifinal contra os Corinthians, contra os Corinthians, isso é louco, perder nunca. Você senta no排ato, todo mundo já falou, que o campeão virou um beijador, com barba, isso só você sente, porque você gosta de beijar, Ronaldo saiu com dois balecos. É isso, é isso, é isso, é um caralho, você fala se ele dançou, sem Wars Caralho lá. Todo mundo já falou E o caminhão virou o desaforo Não sabe eles como se sentem Porque você gosta de beijar Ronaldo saiu com dois promedos Espero os caras aí vir Capa de chuva, aceita cartão, aceita pique Capa de chuva, capa, capa, capa Capa de chuva, capa, 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 capa Vamos que vamos Daqui a pouco, semifinal Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians Vamos pra cima Classe de capa pra ir pra final Já estamos aqui na nossa casa Quem manda aqui no Morumbi é nós e vamos ganhar Se Deus quiser, vamos que vamos A torcida aí Estamos na nossa casa Já falou com a rapaziada E aí Então salve aí rapaziada Vamos salve aí no canal aí rapaziada Segue lá Segue lá no nosso Nicolô, vamos que vamos Vamos, vamos, vamos caralho Vamos São Paulo e maldade Se inscreva no canal, dê lá, te participe Olha aí como que tá a nossa casa Porra, vamos que vamos Vamos, 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 vamos Salve, Nicolão Paulista Amado, turismo brasileiro Tu é forte, tu é grande Nemes, ganhas o primeiro Tu é forte, tu é grande Nemes, ganhas o primeiro Ó, tricolor A sua glória Desde o passado Vamos, caralho Vamos, caralho Vamos, caralho Vamos, caralho Vamos, caralho Vamos, caralho E o São Paulo O São Paulo O São Paulo, meu chão, eu sempre sou Onde forou, minha gente, eu sempre sou São Paulo, me canchar Até nós acabar São Paulo, você é o meu amor Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê E o São Paulo Agora, agora Agora, agora Vai, por favor, eu tô sacando Aí, ó Vai, por favor, eu tô sacando Vai, por favor, eu tô sacando Onde ele Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Por favor, puta Por favor, puta Caralho Caralho É o mundo Dizendo o escador Vai, por favor E o seu cara Tem esse time aí, mano Não, não, não Segue, eu estou vendo O jogador Então, tem esse Aí, aí, ó Aí, ó Que cor, é, seu caralho Inscreva-se no canal O que é isso? 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 O que é isso?